gente boa tarde desculpa aí eu acabei de fazer um vídeo agora e esse vídeo ele saiu mudo queria falar pra vocês como germinar os coqueiros o pé de coco então coloquei aqui essas três sementes aqui esses três cocos olha como é que ele germinou então provavelmente no próximo vídeo aqui eu vou estar explicando como plantar ele que ele já está bem já está germinado então já dá pra fazer a plantação dele é onde se cava o buraco é aduba bem e o adubo sempre que minhas plantas com aureia então eu vou estar explicando peço desculpa por não ter saído o áudio no vídeo que eu gravei então eu queria explicar pra vocês aí como germinar coloquei esses cocos secos aqui e ele germinou e agora já estou vendo que já estão prontos para o plantio então no próximo vídeo aí eu tá explicando aí como plantar e beleza pessoal e mais uma vez e desculpa aí a todos aí